Nós não temos a mínima ideia da gravidade do pecado. Às vezes eu me pego pensando nisso. Como é que o pecado é ofensivo a Deus? E ainda assim, tratamos o assunto de qualquer jeito. Desde o Antigo Testamento, Deus procura uma forma didática de fazer com que o pecador reflita sobre o erro. É o capítulo 4 de Levítico que apresenta as recomendações sobre a oferta pelo pecado. E elas apontam para a atitude que o pecador deveria ter diante da oferta. Ou seja, Deus estava preocupado principalmente com o coração do ofertante. Se liga. Primeira coisa, reconhecimento do seu pecado. O próprio fato do pecador ir até o santuário levando uma oferta pelo seu pecado era uma forma de mostrar publicamente a sua condição de pecador e um erro havia sido cometido. Essa era uma atitude pessoal e intransferível. Imagina só o peso emocional disso. Segunda coisa, confissão dos pecados. Quando a pessoa trazia o animal diante do sacerdote e ela mesma colocava as mãos sobre a cabeça do animal. Esse ato era acompanhado pela confissão do pecado que havia motivado o ato do sacrifício. O importante ato de confessar acontecia aqui. Cara, que aflição. Terceiro, a morte do animal. E finalmente, ao confessar o pecado e inclinar-se sobre a vítima o pecador declarava sua fé em Deus que havia promovido um substituto para sofrer a penalidade por seu pecado e ele mesmo matava o animal. Exato, né? Mas tudo isso acontecia por uma forma didática no contexto da sociedade da época. Sem dúvida, o elemento mais dramático dessa cena é a morte do animal no lugar do pecador. Você percebe que isso apontava para a profundidade do problema que é o pecado? E para um fato complexo, apenas a morte pode pagar o pecado. E é importante lembrar que nenhum daqueles sacrifícios daqueles animais tinha o poder de perdoar pecados. Eles apenas representavam o Filho de Deus morrendo pelos pecados da humanidade. Jesus estava na cruz como nosso substituto. Ele recebeu a condenação que merecíamos. Ele sofreu os horrores sozinho. Tudo isso para me dar, te dar, uma segunda chance. Valorize cada oportunidade e saiba que mesmo que você cair, as mãos de Cristo, as mãos de Cristo vão te ajudar a te levantar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti